E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreva e ative o sininho para receber nossos vídeos. Vamos a mais uma notícia do BBB18. Chamado de leve trás, Wagner briga com Nayara, tenho vergonha na cara. Wagner se irritou ao ser chamado de leve trás por Nayara e foi tirar satisfações na noite desta terça-feira, 13. Ele explicou que sentiu sua honestidade questionada durante o jogo da discórdia. Eu só tenho uma cara, e tenho vergonha nela, disparou. A briga começou quando Wagner tentou entender qual a lógica da cistera ao lhe dar a placa de leve trás no jogo da discórdia. Em nenhum momento teve alguém com uma atitude leve trás aqui dentro que quase derrubou a casa. Sobrou pra mim então? Você me escolheu como bode expiatório. Questionou o Broter, se referindo ao momento em que Ana Paula foi o estupim da briga entre Mamold e Jaqueline. Nayara tentou se esquivar, afirmando que não sabia para quem dar a placa, mas se irritou quando Wagner balançou a cabeça. Essa sua agressão pela sua postura eu já vivi bastante em ambiente corporativo. Fazer bullying é algo pelo qual eu já passei, disse Nayara. Oi? Bullying? Se surpreendeu Wagner, que disse só estar ouvindo blá blá blá. A cister também acusou Wagner de estar tentando evitá-la dentro da casa. Pode sair se quiser quando eu entrar, e fazer o semblante que você quiser. Colocando a mão no rosto, Wagner rebateu. Eu tenho uma cara só. E tenho vergonha nela. Vivo na dignidade. Eu convivo com pessoas que levam silêncio quase como religião. Não posso ser taxado de leve trás. Sou pai de duas crianças que jamais entenderiam o que é isso. Tiago Leifert também chamou a atenção de Nayara, que durante o jogo da discórdia teve dificuldade em pontuar o leva atrás da casa e passou muito tempo afirmando que não sabia o que isso significava. Já deu tempo suficiente para você saber dessas coisas aí dentro, criticou o apresentador. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E aí pessoal tudo bem? Seja...